Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, já escovou a boca? Escovou a boca, amiga? Ainda não, né? Tá puro bundu que eu senti daqui. Era pessoal, gente. Tem que levantar. A primeira coisa que eu queria fazer é escovar a fossa. Que ninguém é obrigado a sentir fedor de cocô na boca, não. Levantou, escova os dentes, gente. Escova a fossa. Eu levanto, vou direto pro banheiro, amor. Que ninguém é obrigado a sentir o meu fedor de cocô na boca. Tá pura bosta, meu amor, viu? Vai escovar a boca, tô sentindo daqui, ó, seu mau hálito. Agora, eu queria saber, por que a boca fede tanto, hein, gente? A Nasa nunca explicou isso. A gente fede demais, gente. Tem uma secola, coloca um bundum. Faz cagado na sua ponte. Um bundum não, além. Por isso que eu digo, levanta, escova a fossa. Que ninguém é obrigado a sentir o seu fedor de cocô na boca, não. Oxi. Tá, tem que passar assim, gente. Esse povo que não escova a boca, quando acorda, tem que passar desse jeito. Olha outra linda aqui. Escova a boca, minha linda, já. Oxi, claro, lindico. Já escovou, lindado? Me empolpe. Tô sentindo daqui o bundum, viu? Ai, ridículo. Sentindo daqui o bundum, viu, lindado? Gente, o povo daqui não escova... Olha, o povo daqui não escova a boca quando acorda, viu? Me escova, né? Tá, tá a sua, né, linda? Depois de tomar café, eu... Gente, assim que eu acordo, eu vou direto pro banheiro e escova a boca. Porque ninguém é obrigado a sentir o meu fedor de cocô na boca, não, gente. E ninguém é obrigado a sentir o seu. Inclusive, eu tô sentindo daqui, amor. Sua fossa tá podre, viu? Tá cheia, tá saindo assim. Agora me diga uma coisa. Você escova o dedo primeiro pra tomar café? Ou toma café primeiro pra escovar os dentes? Me explica aí. Diga aí, responda esse história aí. Responda, porque aqui o povo toma café primeiro. Aí depois escova a fossa. Aí come pão com cocô. Gente, aqui o povo come pão com cocô. Não dá certo. É pão com manteiga. Aqui já é diferente. É pão com cocô. Eu não, amor. Primeiro escovo a minha fossa. Eu uso aparelho, né, gente? Sofro. Aí escovo a fossa. Minha, minha cerveza é tão linda. Escovo a fossa e vou comer. Não vou comer pão com cocô, não, minha gente. Entende que agora eu com um bundum. Um ranço de boca. Um ranço de prequito na boca. Parece que foi pra boca. Feito no quarto. Tu lembra dessa? Ele tava dormindo ali no quarto. Tá vendo o que eu tô respondendo? Café primeiro, depois escova os dentes. Como assim, gente? Tá vendo o café primeiro, né? Você se come pão com bosta, é? Eu não entendo isso não. Pão com bosta. Gente, tem que escovar primeiro a boca, porque a boca tem muita bactéria. Quando você ingerir o alimento, vai pro estômago as bactérias, entendeu, gente? A boca tem muita bactéria. Cocô, bosta, tolote. Acabou. Tem que comer só o pão com manteiga. Gente, essa minha tem a doença da limpeza. É igualzinho amanhã. Nunca vi na minha vida. Ah, vai pra meta. Tô da hora na limpeza a casa. Tô da hora, tô da hora. Meu Deus do céu. Não cansa não, minha linda. Para que não, minha filha. Eu sou limpa. Gente, essa minha tem a doença da limpeza. É igualzinho amanhã. Nunca vi na minha vida. Tô da hora na limpeza a casa. Tô da hora, tô da hora. Meu Deus do céu. Não cansa não, minha linda. Para que não, minha filha. Eu sou limpa. Obrigado.